Brad Pitt e Angelina Jolie se tornaram um dos casais mais famosos após se apaixonarem nas filmagens de Senhor e Senhora Smith No entanto, outras celebridades também encontraram sua cara metade nas gravações, como Penelope Cruz, Tom Hanks e Julia Roberts E algumas dessas duplas estão casadas há 30 anos, provando que nunca se sabe quando a gente vai encontrar um amor verdadeiro Então galera, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje vocês vão relembrar aqui comigo alguns casais famosos que se casaram depois de atuarem juntos em algum filme Mas primeiro não esquece de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo Ah galera, deixe seu comentário aí também, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo Então é isso, bora lá! Número 1 Dias de Trovão Tom Cruise e Nicole Kidman Depois de se conhecerem em 89, enquanto filmavam juntos, começaram um relacionamento que resultou em um casamento de 11 anos e na adoção de duas crianças O casal, no entanto, se divorciou em 2001 e hoje Nicole Kidman está casada com Keith Urban Número 2 Senhor e Senhora Smith, Brad Pitt e Angelina Jolie Esse filme acabou com o famoso casamento de 5 anos de Brad Pitt com Jennifer Aniston Mais tarde, em 2016, após um relacionamento de 12 anos e dois de casamento, Pitt e Angelina Jolie se separaram Eles também tiveram 6 filhos, 3 deles adotados Número 3 O lugar onde tudo termina Eva Mendes e Ryan Gosling Os rumores de que essa linda dupla era um casal começaram em 2011, quando atuaram juntos no filme Eles são muito reservados sobre seu relacionamento, mas sabemos que estão juntos há 9 anos e hoje tem dois filhos Número 4 Vicky Cristina Barcelona, Penélope Cruz e Javier Bardem O casal dos sonhos se viu pela primeira vez em 92, enquanto filmavam juntos, mas demorou muitos anos até que levasse as coisas a um próximo nível Apenas em 2008, quando se encontraram no set das filmagens de Vicky Cristina Barcelona, os dois atores começaram um romance Eles se casaram em 2010 e hoje tem dois filhos Número 5 Cleópatra, Elizabeth Taylor e Richard Burton Enquanto filmavam na Itália, em 1962, a icônica estrela de Hollywood se apaixonou pelo ator galês Richard Burton Embora ambos fossem casados na época, o amor entre eles foi tão forte que logo se casaram em 1964 Os atores se separaram após 11 anos juntos e se divorciaram definitivamente depois de 12 anos, pois tentaram reatar o relacionamento, casando-se novamente Mas a união durou menos de um ano Número 6 Demolidor Jennifer Garner e Ben Affleck Quando o casal se apaixonou durante as filmagens em 2002, Jennifer Garner estava casada com Scott Folley e Ben Affleck namorava Jennifer Lopes No entanto, eles começaram o relacionamento e acabaram se casando Ficaram juntos por 10 anos e tiveram 3 filhos, antes de se separarem em 2017 Número 7 Lanterna Verde, Ryan Reynolds e Blake Lively Essa dupla icônica surgiu após se conhecerem durante as filmagens em 2010 e começaram a namorar em 2011 Em 2012, casaram-se e não olharam mais para trás Ainda hoje estão casados e moram com seus 3 filhos Número 8 Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Sarah Michelle Garner e Fred Prince Jr Essas estrelas estão juntas há impressionantes 18 anos Eles se apaixonaram pela primeira vez enquanto atuavam ao lado no filme de 97 E hoje tem 2 filhos Número 9 Cisne Negro, Natalie Portman e Benjamin Millipede Natalie Portman conheceu o marido durante as filmagens em 2010 Benjamin Millipede trabalhava como dançarino e coreógrafo no filme Quando eles se deram bem e se apaixonaram Ficaram noivos em 2010 e em 2012 se casaram Hoje o casal tem 2 filhos Número 10 Ela dança, eu danço Shane Tatum e Jenna Dewan Essa dupla na ficção se casou na vida real após a conclusão das filmagens Ficaram juntos por quase 9 anos e tiveram um filho em 2013 Infelizmente desistiram do relacionamento e se separaram em 2018 Número 11 A Luz Entre Oceanos Michael Fassbender e Alicia Vikander Esses dois encontraram amor filmando juntos na Austrália e na Nova Zelândia em 2014 Se casando depois em 2017 Eles continuam casados e felizes até hoje Número 12 A Mexicana Julia Roberts e Danny Mother Julia Roberts conheceu seu marido durante as filmagens em 2000 E se casou com ele logo depois em 2002 Daniel Mother é cineasta e trabalhava no filme A Mexicana O casal continua unido e tem 3 filhos Número 13 Ao Entardecer Claire Danes e Hugh Danes O casal se conheceu em 2007 no set do filme Estrelado por Ambos E anunciou o casamento em 2009 Hoje os atores tem 2 filhos e continuam casados e felizes Bom galera, já que eu falei alguns exemplos de famosos que se casaram depois de se conhecerem em filmes Agora eu vou dar 4 exemplos de casais que se conheceram em séries Número 1 Boss and Buddies, Tom Hanks e Rita Wilson É difícil pensar em um casal mais inspirador do que esse Eles atuaram juntos pela primeira vez em um episódio de Boss and Buddies em 81 E se apaixonaram No ano seguinte tornaram relacionamento público Se casaram em 88 e desde então formam um casal icônico de Hollywood Resistindo ao teste do tempo Número 2 Game of Thrones Kit Harington e Rose Leslie Essa dupla ficou famosa por interpretar nas telas o casal Jon Snow e Hagrid Os dois se conheceram em 2011 e em 2018 se casaram O primeiro filho está previsto para 2021 Número 3 Orange is the new black Samira Willie e Lauren Morelli Essas duas lindas se apaixonaram profundamente enquanto trabalhavam juntas Lauren Morelli escreveu para a série e Samira Willie atuou nela E em 2017 Lauren se separou do marido para ficar com Samira Número 4 Buffy a caça vampiros Ellison Hennigan e Alex Denisoff Os dois estão casados desde 2003 Depois de terem atuado juntos em uma temporada da série em 99 Eles estão casados e felizes desde então E já deram boas vindas a dois filhos Então é isso galera Qual desses casais vocês não sabiam que tinham se conhecido na frente das câmeras Você lembra de mais algum? Comenta aqui embaixo nos comentários Não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Para não perder nossos próximos vídeos Até a próxima Fui! Fui! Tchau.